Papas da Igreja Católica Damas o Segundo Leão Nono Vitor Segundo Estevão Nono, Décimo Nicolau Segundo Alexandre Segundo Lúcio Segundo Gregório Sétimo Vitor Terceiro Urbano Segundo Pascoal Segundo Gelásio Segundo Calisto Segundo Honório Segundo Inocencio Segundo Celestino Segundo Eugênio Terceiro Anastasio Quarto Adriano Quarto Alexandre Terceiro Lúcio Terceiro Urbano Terceiro Gregório Oitavo Clemente Terceiro Celestino Terceiro Inocencio Terceiro Inocencio Terceiro Honório Terceiro Gregório Nono Inocencio Terceiro Quarto, Urbano Quarto, Clemente Quarto, Gregório Décimo, Inocencio Quinto, João Vinte e Um, Adriano Quinto, Nicolau Terceiro, Martinho Quarto, Honório Quarto, Celestino Quinto, Bonifácio VIII, Nicolau Quarto, Bento Onze, Clemente V, João Vinte e Dois, Bento XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V. Música 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 Música